Preparei um testinho aqui para o dia de hoje. A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa. Para mantermos a luz que ilumina nossa carreira, que é a intensa, mas curta. O Barcelona foi mais do que um desafio. Foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame. Cheguei na Cataluña com 21 anos, cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube. Dividindo vestiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Iniesta, Puyol, Pequi, Busquet, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube, que é Messi e um clube. O Barcelona é uma nação que representa a Cataluña. Tive a honra de atuar como um atleta que vi na vida e que tenho certeza que não veria outro em que eu vivi. Léo Messi. Ter o meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo foi uma grande honra ajudar você. Fui um ataque com Messi e Soares, que fez história. Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade. É uma pátria, amo o Barcelona e amo a Cataluña. Mas um atleta, no caso eu, preciso de desafios. Pela segunda vez na vida eu contrairei o meu pai. Pai, entendo e respeito a sua opinião. A minha decisão está tomada e espero que você me apoie como sempre fez. Então vai com Deus e seja feliz, tá bom filho? Mais curta, tá? Beijo, estou correndo aqui em cima contigo. O Barcelona e a Cataluña estão sempre no meu coração, mas preciso de novos desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentar a um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida Blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir. O Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada no meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009. Dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família. Que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merecem paz. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Parcelona, graças a todos. Paris já viveu. Que Deus abençoe e nos proteja. Valeu.